A gente veio conversar com o secretário de esporte, Brigel Filho, e ele vai falar um pouco sobre tudo isso, sobre esse evento dos Jogos Escolares. Bom dia, Brigel, tudo bem? Tudo bom dia, bom dia a todos da TV Araripe. É com imenso prazer que a gente está aqui hoje dando uma abertura dos 30º Jogos Escolares do nosso município. Jogos esses que começou semana passada com Fraldinha e com Pré-Miri e com as categorias individuais. E hoje a gente está abrindo aqui o 30º com Miri, Infantil e Juvenil. Que vai ser aqui na quadra da EDI e na quadra do SESC. Eu convido você que está em casa a acompanhar, a apoiar o esporte aqui das escolas, tanto municipal, estadual e também particular. Vem aqui, vem acompanhar os Jogos, vem prestigiar seus filhos, seus amigos, seus parentes. Mas é importante a sua participação pra que a gente possa abriantar os 30º Jogos Escolares aqui do nosso município. E já aproveitando essa oportunidade, qual é a agenda da Secretaria de Esporte pra esse mês, pro mês que vem? Esse mês está muito corrido. Esse mês a gente está aqui nos Jogos Escolares desde a semana passada. Esse nosso semana a gente já teve Copa Araripina de futebol. Esse nosso semana a gente tem Copa Araripina de novo de futebol. Se eu não me engano, o Zona é na Serra da Torre e no Distrito do Moraes. Dia 1º tem Corrida do Trabalhador. Na outra semana já tem de novo Copa Araripina de futebol de campo. Essa semana agora, como você está vendo, a gente está abrindo os Jogos Escolares. Hoje, se Deus quiser, as finais são sexta-feira. Então convido você que participe das atividades da Secretaria. A Secretaria está com a agenda extensa de muitas atividades que a gente mobiliza, não só aqui em Araripina, mas em Nascente, Gigi Lim, todos os distritos do nosso município. Então você é nosso convidado a participar ou a praticar esporte, que praticar esporte é saúde. E também, essa semana, a gente teve a terceira etapa do Circuito Araripinense de Vaquejada, lá em Nascente. É a etapa essa aqui, sucesso de inscrição, graças a Deus. Agradecer a nossa amiga Rafael do parque, no qual cedeu mais uma vez o parque, para que a gente pudesse fazer a grande vaquejada como a gente fez esse final de semana. Então é a Secretaria de Esporte trabalhando todo dia e toda hora, para que o esporte de Araripina não pare nunca. A vaquejada, quem quer participar desse Circuito de Vaquejada já encerrou? Ou quem quer participar pode se inscrever? A nossa próxima etapa será em agosto, no Parque do nosso amigo Felipe, do Parque Maria Alice. E o encerramento das 5 etapas será no Parque Alô Vaqueira, um dia do ano dessa da cidade. E a grande final, os 20 melhores dessas todas as etapas, a gente se encontra no Parque Três Vaqueiras, se Deus quiser, no final do ano, com uma grande festa. Você falou da Corrida do Trabalhador, que é agora dia 1º de maio. Quem quer participar? Como é que faz? Não, agora não tem mais, infelizmente, não tem mais como fazer, porque a gente encerrou as inscrições em dois dias. Graças a Deus a gente já lotou, são mais de 300 atletas que irão correr aqui. O campeão pan-americano vai estar aqui no dia 1º, vai estar aqui em nossa Araripina. A gente se sente muito honrado de ele estar aqui, nosso amigo Justino. E só a brilhanta nosso evento. Então, você que fez sua inscrição, corra, vá deixar os dois quilos de ração, porque senão você vai perder a sua inscrição e eu vou ter que abrir de novo, tá certo? Então, esse é o recado que eu deixo para a TV Araripa. Agradeço a participação de vocês. É importante essa divulgação para que a gente possa trazer mais imagens para o esporte da nossa cidade. Jalfi, muito obrigada, viu? E belíssimo o trabalho que você está fazendo com o esporte de Araripina. Valeu.